E aí galera, beleza? Vamos lá, já estou com o game aqui faz uns 3 dias mais ou menos E estou me atrasando para fazer essa gameplay, vamos lá Vamos conhecer o Watch Dogs Eu já andei dando uma estudada de como funciona a mecânica básica do jogo, algumas coisas E pelo que eu vi, tem um monte de missões secundárias, paralelas Mas eu vou dar continuidade inicial a campanha galera Depois qualquer coisa a gente continua fazendo as paralelas Mas eu vou dar ênfase a campanha Vou fazer que nem no... Que nem no Infamous Eu vou fazer a gameplay só da missão Enquanto eu estiver me locomovendo, brincando pelo mapa e tal Eu não vou fazer a gameplay a princípio Beleza? Senão vai ficar algo muito extenso Agora eu vou deixar também porque é o primeiro contato Está vendo as cutscenes e tal Vou deixar rolar Vamos lá Ainda não terminamos. Fechou a chuva. Ei, acabou. Vem daqui! 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 É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca por os hackers do serviço do merdor. Pegamos eles. Chegou sua hora. Aiden Pierce, mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já era. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais Joel quer falar dele. Bom. Vamos lá. Já tô gostando. Da história. Já dou nota 9 já de início. Pelo jogo estar totalmente em português. 11 meses depois. Os meus irmãos... ... ... Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Veio. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lena. Lena Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal... Ouvindo as histórias, eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas. Olha, tá legalzinho, hein? Legalzinho. Atire, Maurice. Com prazer. Na cabeça. Pensei que eu ia ver miolo espalhando pra todo lado. Ah, traiçoeiro. Ouvindo as histórias, você não quer falar comigo. Mas aposto que falou com você. Eu não posso te ouvir. Eu não posso fazer isso. Descarado daquilo em si. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Agora ele não para de me perseguir. Quem é esse cara? O que eu vou fazer, ele continua vindo. Eu preciso virar. Hum, dinheirinho. Vou dar uma investigada aqui. O que que apareceu aqui? Hackear o que? Aqui é o que? O ventilador. Beleza. Cai fora. Mas o que que tá? Ah, tá. E aí, meu Luiz. E aí, qual é o problema, papá? Merda. Onde que você está? E? Você tá falando comigo? Bom, com um amigo desse, não precisa inimigo, né? Eu não tenho uma ligação. Pegou o que queria com o Maurice. Ah, você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Eu não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirar o daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando, mas estamos sem tempo. O Japa, mó doidão, né? Mó maluco. Cabeção de cogumel. Temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei pra polícia. Não fez isso. Ah, sim. É verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... Pô, 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 pô. George. Não, não. Eu liguei pra eles também. Pô, 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 pô. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim, você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde, você vai me agradecer. Pô, esqueci minha água. Lá na cozinha. Ótimo. Os policiais chegaram no porto ao ambiente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Não é isso. Por acaso, eu tenho um cara de vitorista. Ele é ótimo. Mas eu tenho uma mulher que se escondei. Beste. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, e sai e se identifique. Fuja da polícia. Um corpo aqui. Ele é um Viceroy. A arma daqui. Dá perigo de bala. Temos outro corpo. Outro Viceroy. 75 mil dólares. Caraca, umas rendas boas. Cara, tem. Renda, será que é anual ou mensal, velho? Deve ser anual, né? Não pode ser mensal, velho. Bolinha para escalar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo as câmeras. sigo o fluxo até a fonte de dados. Sigo o fluxo até a fonte de dados. Por enquanto, sem nenhuma grande emoção, peças eletrônicas. Porque usa isso que é para atrair. Peguei a peça e agora? Tutorial. Preciso de tutorial. Ah, L1 para roda de armas. Use o R para selecionar. Ah, tá. Ok. E agora, como que eu uso isso? R1? Jogar lá. O que que faz para... Se eu for para hackear a isca, para atrair. Tá. Ok. Use o versador para detectar possíveis recompensas de hackeamento. Como assim possíveis recompensas de hackeamento? Como comprar o ingresso inscrito? Hum, aposto que ele ganha mais que você. Ah, é? Você não quer dizer? Relaxa, tá. Não fala nada que eles possam usar. Algo me diz que se eu procurar a ficha de vocês no sistema, vamos ter o suficiente. Quero as identidades. Agora. Olha, o cara ali ganha bem. Ei, você tá filmando isso? Eu quero ver esse filho da puta na internet. Tudo bem? Ô, louco. Gerente de negócios do Queen. 3 milhões, velho. O cara ganha muita grana, velho. Não tem permissão para você tirar uma foto do ministro, tá? Tirou o meu Richard. Parece que temos um mandado de tráfico bom para você. Poderíamos usar isso, com certeza. Isso é uma vaga aqui, se nós temos direito. Fica quieto. Ah, tá. Alcançaram a porta, ó. E agora? Estou com sono. Hackear. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo. Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. A segurança deve ter acesso. 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 Tem que haver um comércio. Aí. Eu, Alon? Sou. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início aí. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para abrir em carros de polícia e ladrão. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tem nenhum problema. Ah, tem mais uma câmera aqui. Vai causar pânico. Temos que tirar as pessoas daqui com segurança. Interromper? Eu não posso fazer isso. Então, encontre alguém que possa, por favor. Tá, espera aí. Embaçado que você não entende muito bem essas mudanças que acontecem aqui. Muda de um lado para o outro. Cria um apagão. Apagão. Como? O que que é aqui? Apagão. O que que eu aperto? R1. Durante o apagão os inimigos perdem em vista e terão a visibilidade reduzida. Ah, tá. Segure R2 mais bola para correr livremente. Como assim R2 mais para correr livremente? R2 mais bolinha para correr livremente. Eu não entendi isso de correr livremente. Onde você está, Jordi? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe. Eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Deu uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar o lugar. Eu não me importo. 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 Aí, tem uma porrada de vergonha circulando o estado. Aí, tem uma porrada de vergonha circulando o estado. Você pode ter abandonado o carro. O suspeito não pode ter ido muito longe. Vamos fazer... Saia da área de busca da polícia. Quando a polícia estiver... Pera aí, deixa eu dar uma estudada aqui nessa parada aqui. Deixa eu ver... Legenda. Carro sobre demanda. Ok. Vamos lá. Ele pode estar em estacionamento. Fiquem de olhos abertos. Legal. Para dirigir R2, L2, L2 da área, freio de mão para olhar atrás de você e mudar a câmera. Saia da área de busca da polícia. Caraca. Para onde que eu vou aqui? Ah, eu vou para cá. Pô, está embaçado aqui. Vou vazar daqui. 949, é a não para a esquadra. Estamos retornando. A qualquer momento, você pode pressionar o mapa. Vamos lá para ver o GPS que eu já fiz antes sem querer. Esse é o objetivo, né? Estacionei bonitinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, para onde? Para onde? Opa. Vamos lá, vamos lá. As primeiras... Por enquanto o jogo está muito parado. Não tem muito o que achar. Entramos. 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 Ok, ok. Cara, eu estou com sono. Estou com sono. Está sentado aqui. Vai brincar com seus amigos? Eles estão aqui. Ele tem a linha. Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Estou de tempo. Ligou para o número certo. Quero. O seu tio é uma pessoa diferente. Mas não quer dizer que ele não se importa. Legal o jogo, cara. Por enquanto. Está bem no comecinho, mas parece ser bem bacana. Vai, o seu esconderijo. Já estou aqui. Acredito que a informação sobre encontrar Maurício está ruim. Ganhamos o acesso ao CTOS enquanto a polícia estava distraída com vocês. Já que todos vamos ganhar com isso, compartilharemos o que temos. Peças eletrônicas. Isso é o acesso ao CTOS. Ainda estou trabalhando em alguma rua. Bom, esse é o meu inventário, né? Opa, ganhei o quê? Ponto de habilidade? Deixa eu ver. Aqui, antes de selecionar. Eu só posso usar esse ponto. Garagens e portões. Eu só posso usar assim. Ó, tem cinco pontos de habilidade. O que é esse? Para ativar três. O que é esse aqui? Reforço de rack de caixa eletrônico. Custo. Custo. Custo em pontos. Três. Tá louco. Custo em pontos. Um. Ativar três. Segure quadrada para abrir e fechar pontes. Não é muito necessário agora. Levantar ou baixar bloqueios. Custo um. Vou colocar. Controle de trem. Sei lá. Pode ser útil. Pontos de habilidade disponíveis. Talvez tenho três ainda. Controlar trem. Vou colocar aqui um na bateria. Aceitar. Dois. Tá bom. Vamos colocar um aqui então. Fica mais um. Condução aqui. Opa. Destravamento de carros é bom. Beleza. Todos os pontos utilizados. Última chance para quê? Missão concluída. Peguei uns produtitos. O que eu tenho que fazer agora? Deixa eu ver aqui minha rodinha aqui. Use seu esconderijo para descansar. Ah. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Não tem nada que eu possa fazer. Guarda-roupa. Vamos ver aqui. Escuro ou branco? Hacker profissional. Vigilante. Vou colocar. Ah. Ficou legal. Ficou bacana. Beleza. Muita enrolação, cara. Esse começo aqui, né, cara? Eu não tenho muita paciência para o começo de jogo. Geralmente fica mais legal depois da primeira meia hora. Deixa eu ver aqui a leção. Meia noite. Boa noite. Vamos ver. É... A CIDADE NO BRASIL 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 Jornalista, 45 mil, ganha pouco Deixa eu ver esse cara aqui, que é carregador de mudança, 25 mil Perfile pessoas, deixa eu só ver um negócio aqui Zoom L2 Bom, aqui não tem nenhuma missão de campanha Então galera Eu vou parar por aqui Porque eu só vou fazer os objetivos de campanha Eu vou fazer esse negócio de perfilar aqui Mas eu não vou fazer gameplay disso, beleza? Por enquanto fica aqui O jogo está bem parado ainda Minhas impressões são boas sobre o game Tô gostando, tô achando legal Beleza? Já nos vemos aí de novo Fui Tchau